Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Juliana e esse é o canal Ju de Casa. Aqui nós temos resenhas, temos receitinhas e dicas que facilitam o seu dia a dia. E hoje eu tô sentada aqui na minha lavanderia, como vocês podem ver, né, tem a máquina aqui atrás de mim, porque hoje eu trago pra vocês a resenha dessa lindona aqui, ó, que é a Lave Seca da LG. Confesso, gente, que eu demorei muito pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, porque é um tanto desafiador fazer um vídeo na área externa aqui da minha casa, sabe? A minha lavanderia, ela fica na área externa, é uma área coberta, tem um porta de ambos os lados, porém a incidência de ruído aqui é bem grande, sabe? Tenho bastante árvores no quintal da minha casa, então vocês vão ouvir bastante passarinhos cantando. Então, já peço pra vocês aí que tenham um pouquinho de paciência, porque não tenho como controlar esses ruídos externos. Então, mas bora lá, vamos ao que interessa, que é a resenha dessa Lave Seca aqui da LG. Mas e aí, você ainda não é inscrito no meu canal? Já se inscreve, deixa um like, ativa o sininho, assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Vou mostrar aqui pra vocês, assim, olha, um pouquinho, da máquina Lava e Seca da LG. A minha é esse modelo aqui, ó, inverter, direct drive. Capacidade dela, gente, de lavagem são 11 quilos pra lavagem e 7 de secagem. Aqui, ó, como vocês podem ver, né, ela tem o Smart Thing, que é uma tecnologia que você consegue baixar aí o aplicativo da LG e controlar algumas funções da máquina através do seu celular. Mas, pra isso, é preciso que ela esteja conectada numa rede Wi-Fi, gente. Aqui, ó, ela tem 10 anos de garantia pra motor e cesto. Aqui, um painelzinho. E aqui, a parte de baixo da máquina. A minha é na cor branca, mas ela tá disponível também no inox. Eu preferi pegar o branco por questão de ser mais em conta mesmo, sabe? E como os armários aqui na minha lavanderia são brancos, então eu optei em pegar na cor branca a máquina também. Eu particularmente acho que ela é uma máquina muito fácil, assim, de você usar. Ela tem 13 ciclos de lavagem. Aqui, algodão, algodão, algodão mais, mix, tecidos sintéticos, lavagem silenciosa, anti-alérgico, roupa de bebê, delicados, lavagem à mão e lã, rápido, o programa de secagem, lavar e secar e limpeza de cesto. E aqui, é um download de ciclo, né? Ela permite que você consiga baixar um ciclo e deixar como favorito lá nas suas opções quando você for programar ela no celular. A minha aqui, gente, eu particularmente não, quase não uso essa função, sabe? No momento até tô com o aplicativo desinstalado no meu celular, porque eu mudei de aparelho e acabei, assim, não instalando novamente. O que que acontece? A minha lavanderia, ela fica aqui na área externa, é uma área coberta, porém, como a minha casa, ela tem laje e o modem fica mais ou menos uns 5 metros de distância, então ela perde o sinal, assim, ó, com muita facilidade, sabe? E outra coisa, assim, também que eu acho é que essa função de você conseguir controlar pelo celular é bem limitado, sabe? Então, basicamente, quando eu usava essa função, eu usava mais pra ter uma noção, assim, de quando que ela ia terminar a lavagem, pra ir acompanhando ali o ciclo, sabe? Não é exatamente pra programar ela pelo celular. Eu, particularmente, senti um pouco de dificuldade com isso, sabe? Talvez seja por conta do meu modem ficar longe, sabe? Da área de lavanderia. Aqui, ó, tem o dispenser, de sabão, você abre aqui, olha, é uma gavetinha, aqui vai o sabão líquido ou em pó, aqui você consegue colocar alvejante ou qualquer produto de pré-lavagem que você utilize e aqui, ó, é o espaço disponível pra você colocar amaciante. Eu, aqui, na minha casa, eu não utilizo sabão em pó, eu uso basicamente somente o sabão líquido. Eu já vi algumas pessoas falando que nesse tipo de máquina aqui, não é aconselhável você usar sabão em pó, sabe? Então, eu acabei optando por fazer o uso do sabão líquido. Então, aqui, ó, falando um pouquinho a respeito dos programas de lavagem, o programa que eu mais utilizo aqui na minha casa é o algodão. O algodão mais eu uso quando eu quero, é, uma lavagem mais longa, quando eu tenho alguma roupa que esteja um pouquinho mais suja. Ela, esse programa de lavagem, ele é mais demorado que o algodão. E quando você ativa aqui, automaticamente, ele já vai fazer, é, acho que um enxágue, enxágue, se não me engano, gente, na água quente, tá? Então, esse programa aqui, ele utiliza água quente. Não é em todos os processos de lavagem, mas eu acredito que, acho que no enxágue, ele usa, sim, porque eu sinto que a roupa, ela sai quentinha dali de dentro, sabe? Então, aqui nós temos um mix, né, pra quando você vai misturar tecidos de algodão e outro tipo de tecido, então você pode utilizar um mix. Aqui, tecidos sintéticos, como poliéster, por exemplo. Lavagem silenciosa, eu acho bem interessante pra quem mora em condomínio, aí, mora em apartamento. Se você quer lavar a roupa à noite, né, pra não incomodar os teus vizinhos, você pode acabar utilizando essa lavagem aqui silenciosa. O antialérgico, eu nunca usei, mas o antialérgico, ele usa a água quente na lavagem, tá? E aqui, roupa de bebê, eu não utilizo, porque não é o meu caso, né, eu não tenho bebê em casa. Aqui, pra delicado, se você vai lavar roupas, assim, tipo um tecido mais delicado ou lingerie, eu aconselho esse tipo de lavagem aqui. Lavagem à mão ou lã, também é muito bacana, porque ele tem um processo, assim, mais delicado e na centrifugação também, sabe? O rápido, se você tiver com pressa, ele leva no máximo 30 minutos pra lavar. Aqui, se você for secar a roupa, você vem direto aqui e coloca no secar. Aqui, se você quer lavar e secar a roupa, logo em seguida você vem e utiliza essa função. E aqui nós temos a função do cesto, tá? Essa é uma função aqui bem interessante e, de acordo com o manual, manual, é importante você fazer essa limpeza do cesto aqui, pelo menos uma vez por mês. E aqui, como eu falei pra vocês, você consegue fazer o download de ciclo e baixar lá um programa favorito de lavagem, né, através do teu celular. E algumas funções desses aqui, gente, vocês conseguem ainda colocar um plus, assim, digamos, na lavagem, tá? Você consegue personalizar aí de acordo com a tua preferência, tá? Algumas funções, não são todas. Por exemplo, eu vou começar ligando ela aqui, ó. Pra ligar é bem simples, ó. Você vem nesse botãozinho aqui, ali vai aparecer esses três pontinhos, aí você vem aqui e escolhe o programa de lavagem. Ó, eu escolhi o algodão. Automaticamente, ele já vem aqui, ó, pra temperatura de 40 graus Celsius. Porém, se você não quiser utilizar a água quente, você vem aqui em temperatura e você consegue mudar, ó. E ela vem pra fria. Aí, se você tiver uma roupa um pouquinho mais suja, você ainda pode colocar o intensivo, tá? E o enxágue extra, se você quiser, tá? Bem interessante aí. Então, você consegue fazer essas modificações. Então, aqui, ó, no algodão mais. E lembrando, gente, que o tempo vai variar, tá? Ela que faz uma, como se, como eu posso dizer, é como se fosse, ela fizesse uma leitura da roupa lá dentro, é a quantidade de roupa, o nível de sujidade dessa roupa. É através disso que ela vai calcular o tempo de lavagem, tá? Então, aqui, ó, eu venho no algodão mais. Ela vai ali pros 60 graus. Se eu quiser água fria, eu venho aqui e vou na temperatura. Porém, nesse programa de lavagem, você não consegue ativar o intensivo, porque ela já tem o intensivo dentro dessa programação, ó. Se eu apertar aqui, ele não entra. Porém, um enxágue extra, esse você consegue fazer. Agora, eu acionei aqui o mix, ó. Também, você consegue vir aqui e colocar a água fria e alguns programas de lavagem, você consegue controlar aqui, olha, a centrifugação, certo? Vocês me desculpem, gente, o barulho aí no fundo, como eu falei pra vocês no início do vídeo. É, tem vários cachorros em volta da minha casa aqui. Então, eu vou tentar, na edição, abafar um pouco desses ruídos externos, mas, assim, já vou adiantar pra vocês que, infelizmente, eu não tenho como controlar. E esse é um programa também que você consegue, olha, tá? Controlar aqui a centrifugação, né? Lembrando que quanto menor a rotação, mais sensível vai ser essa centrifugação pras roupas. Então, vamos lá pro próximo programa de lavagem. Então, aqui, ó, é tecidos sintéticos, também você consegue controlar a temperatura e o nível de centrifugação também, tá? Aqui eu tenho lavagem silenciosa. E no lavagem silenciosa, o máximo que você consegue programar essa centrifugação é até mil, tá? Aqui, acho que são rotações por minuto, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Por quê? Por ser um programa de lavagem silencioso, se você jogar a centrifugação muito alta, obviamente, não vai fazer essa função silenciosa que o programa promete, tá? Mas a temperatura você consegue controlar aqui e utilizar a água fria. Lembrando, gente, tá? Que ela é uma máquina super econômica. Porém, quando você utiliza aqui os programas que usam água quente, obviamente, né, que vai gastar um pouquinho mais de energia. Então, aqui nós temos o antialérgico. O antialérgico, você não consegue mudar a temperatura, tá? Por ele ser antialérgico, um programa antialérgico, ele utiliza a água quente na lavagem. E a mesma coisa aqui no caso de roupa de bebê, tá? Você também não vai conseguir mudar essa temperatura. Vindo pro outro lado aqui, ó, os delicados, ele já joga ali, ó, a 20 graus Celsius a temperatura, tá? Ele sempre sugere aí uma temperatura que, digamos assim, que ele considere que seja propícia pro tipo de lavagem, tá, gente? Mas, assim, algumas você consegue mudar. Então, aqui, essa aqui você vai conseguir mudar, sim, e lavar na água fria. Porém, a centrifugação também é, no máximo, em 800 ali, ó, pra não danificar o tecido. Então, a lavagem à mão, também, ó, ele já sujele ali, né? Mas você consegue vir e mudar pra água fria. E a centrifugação aqui também, ó, o máximo é 800 rotações. Aqui, o rápido. O rápido você consegue, ó, controlar a centrifugação e a temperatura também. A única coisa é que ele vai fazer uma lavagem mais rápida, né? No máximo ali, como eu falei pra você, em 30 minutos. Mas vai depender muito também, porque aqui, gente, ele não tem roupa lá dentro, né? Então, ele não fez uma leitura, assim. Então, aqui é o secar, tá? Quando você quer fazer a secagem da roupa, você pode vir aqui, ó. Ou você pode vir aqui direto nesse botão aqui, ó. E aqui você vai conseguir, ó, selecionar o tempo, tá? Se você não selecionar o tempo de secagem, ela também vai fazer uma leitura da roupa, ver o quanto essa roupa tá molhada e ela que vai determinar o tempo, tá? Mas, assim, se for uma roupa lá que você estendeu e só precisa terminar de secar, você consegue vir aqui e programar ela pra 30 ou uma hora, tá? Meia hora ou uma hora. E aqui é o lavar e secar, tá? Aqui você vai conseguir também mudar aqui, ó, pra água fria. Mas lembrando que, se você for colocar uma roupa, é importante você verificar se essa roupa, ela pode ser secada na máquina, gente, tá? Senão você vai acabar danificando os tecidos. Se você for lavar e secar e essa roupa puder secar na máquina, eu sugiro que você utilize uma água quente pra lavar. Por quê? Vai diminuir o tempo de secagem, tá? Então você vai acabar economizando energia aí se você utilizar a água quente. E aqui é a mesma coisa, ó. Você consegue regular aí o nível de centrifugação. E por último, a limpeza do cesto. Como eu falei pra vocês, é importante sempre fazer essa limpeza, que é isso que vai garantir a vida útil aí da tua máquina, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois um produtinho que eu uso pra fazer a limpeza, né, dessa máquina. E que eu sugiro aí que vocês utilizem também, porque é um produto muito bom. Uma função que ela tem aqui também, que eu acho bem interessante, principalmente pra quem tem criança em casa, né, que às vezes acaba apertando um botãozinho ali de vez em quando, porque isso aqui não tem como falar, né? Isso aqui é atrativo, sim, pra crianças. Então você consegue vir aqui, ó, apertar essas duas funções e você consegue, olha, travar o painel. Tá vendo aqui, ó? Já aparece ali que tá travado. Você pode esbarrar aqui que ela, ó, ela não vai destravar se tiver com essa função aqui acionada. E pra destravar é só vir e apertar e segurar os dois ao mesmo tempo, que ela vai destravar. Olha ali, tá tudo ok. Outra função aí que eu acho bem interessante é adiar o fim. Então assim, você consegue programar a sua máquina, tá? Pra ela, pra você deixar a roupa lavando lá, pra você conseguir, tipo, você vai trabalhar, programa ela, ela vai começar a lavar e quando você chega em casa, a roupa tá ali prontinha só pra você estender ou, de repente, só guardar, né, se você escolher o programa de lavagem. Quando você usa essa função aqui de adiar o fim, gente, ela já tá contando com o prazo aqui, olha, tá? Eu apertei aqui sem querer, que ela vai utilizar pra fazer essa lavagem, tá? Supomos aí que você escolheu pra ela terminar em quatro horas e você escolheu a função e depois que ela fez toda a leitura, supomos que vai dar uma hora e meia de lavagem, tá? Então eu tenho que descontar essa uma hora e meia aí desse final da lavagem total, tá? E pra programar é bem simples, tá? Você vem aqui, escolhe o programa de lavagem, vem aqui, escolhe a temperatura, conforme você quer isso, vamos que é lavar na água fria, essa rotação aqui de centrifugação. E pra adiar o fim, você vem aqui, olha, e vai segurando, ó, vai apertando aqui no adiar o fim e ali vai aparecendo, tá? E esse aqui é o tempo máximo, 12 horas que você consegue adiar o final da lavagem, por isso que o nome é já adiar fim, tá? Porque esse tempo aqui vai ser descontado do tempo que ela vai fazer a leitura da roupa ali pra ver quanto tempo ela vai levar pra terminar essa roupa. Aqui nós temos a tampa, tá? Lembrando que a partir do momento que você liga ela e que ela começa a funcionar, essa tampa aqui, ela é travada, tá, gente? Então não tem perigo aí de uma criança tentar, de repente, abrir a máquina, porque ela não vai abrir. Ela só vai abrir se você vier aqui pausar, tá? Então aqui, ó, nós temos a porta dela, a porta é em vidro temperado. Eu vou abrir aqui pra vocês conseguirem ver lá dentro, olha. O tambor dela é inox, olha. Aqui nós temos a borracha de vedação, lembrando que é importante sempre deixar essa borracha aqui limpa, tá? Importante toda vez que você usar a função de secar, vir aqui e higienizar. Às vezes fica água empoçada aqui, olha, e isso costuma dar mau cheiro dentro da máquina. Então é importante vir. A minha tá sim, gente, inclusive tá precisando, sim, dar uma limpeza, porque eu acabei de tirar uma roupa que eu sequei aqui, tá? Pra poder mostrar pra vocês. Então é importante manter essa borracha aqui, olha, sempre limpa, porque isso evita o mau cheiro na roupa. E falando aqui também a respeito de produto, como eu disse pra vocês, essa é uma máquina muito econômica. Eu senti, assim, uma diferença gigantesca no valor de que eu costumo pagar na minha conta de água aqui, desde que eu adquiri essa máquina, sabe? E isso, gente, também inclui produtos, tá? Nessa máquina aqui, menos é mais, tá? Então se você costuma utilizar uma quantidade, supomos um copinho cheio de sabão, naquelas máquinas convencionais de abertura em cima, né? Eu não sei como é que fala o nome daquela máquina. Aqui, ó, você vai utilizar, tipo, um terço, tá, de sabão. Ela faz bastante espuma e ela utiliza pouquíssima água na lavagem. E o importante é você não exagerar pra ela não produzir excesso de espuma, tá? Como aqui mesmo já diz, ó, já tem uma informação bem importante aqui. E o amaciante também, tá? Você vai utilizar uma quantidade menor aí do que você tá acostumado a utilizar numa máquina maior. Eu utilizava uma máquina da Electrolux no tamanho aí de 16 quilos. Era uma máquina gigantesca. E uma das coisas que me incomodava muito era a quantidade de água, sabe, que essa máquina usava. Por mais que eu tentasse reaproveitar a água, ainda você escolhendo o mínimo lá de nível de água, ainda assim, ela gastava aproximadamente uns 30 litros de água, sabe? Ou seja, era muita água, um desperdício, assim, gigantesco. Se vocês perguntarem pra mim a questão de economia, gente, eu consegui baixar 100 reais da minha conta de água só fazendo a troca aí dessa máquina. Porque, como eu disse pra vocês, a quantidade de água que ela utiliza é muito pouco. E assim, eu particularmente gosto muito, não me arrependo em nenhum momento de ter trocado. Eu acho, sim, que ela lava muito bem a roupa. O nível de centrifugação dela também é muito bom, tá? Então, assim, eu acho que valeu muito a pena essa troca. Um outro detalhe também, olha, que é muito importante. Eu, geralmente, quando eu faço a lavagem do cesto, eu faço a limpeza do filtro também dessa máquina, tá? Ela tem essa portinha aqui embaixo, ó. Você consegue vir, puxar aqui, ó. Ali dentro, essa peça aqui, ó, é um filtro. E é bem importante que você faça também a limpeza desse filtro e o escoamento da água, gente, que fica, geralmente, acumulada dentro do tambor, tá? Eu vou fazer essa limpeza e daí eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz. É muito simples e rápido de fazer também, tá? Então, é importante também você sempre, quando for fazer isso, é colocar um pano aqui embaixo, porque às vezes costuma vazar água pra fora pra não molhar o teu chão, porque é uma quantidade, assim, considerável de água que sai dali de dentro, sabe? Então, vamos lá fazer essa limpeza do filtro. Eu já forrei uma toalha aqui, tá? Porque, como eu disse pra vocês, ele costuma fazer um pouco de sujeira. Peguei um potinho aí de sorvete, pode ser uma bacia ou o que você tiver em mãos. Aqui você puxa um pouquinho, gente, não puxe muito essa mangueira, tá? Porque senão pode desconectar lá dentro, aí você vai ter problema, porque ela vai começar a vazar. Então, vem aqui, ó, removo essa tampinha aqui. Abaixa a mangueirinha, assim, olha, e ela vai começar a escoar a água, olha. Ó, a água, ela vai escorrendo aqui dentro, demora um pouquinho, tá? E você tem que esperar ela terminar de escoar, pra daí você vira e tirar o filtro. Você pode segurar um pouquinho, assim, ó, que isso ajuda a escorrer mais rápido aqui, ó. Olha a quantidade de água que saiu dali de dentro, tá? Até coloquei já aqui de volta, olha a tampinha. Então, agora, você vem, fecha ela até o final, encaixa aqui, olha, novamente, tá? Não empurre, gente, de forma alguma, essa mangueira lá pra dentro, tá? Tô falando já por experiência, porque eu fiz isso e acabou rompendo essa mangueira. Eu tive que chamar o técnico aqui em casa, porque o que aconteceu? Eu ficava vazando. Toda vez que eu ia fazer uma lavagem de roupa, a água começava a escoar, deu um superaquecimento na minha máquina e, assim, quase que eu danifiquei a máquina por conta disso, sabe? Então, nunca empurrem ela lá pra dentro, deixa ela aqui, ó, exatamente do jeito como mostra aqui, olha. Tá vendo? Nesse manualzinho aqui. E agora, com o filtro limpo, é só você vir e recolocar ele lá no lugar. Tá bem firme, tá? Ele tem uma rosca que vai até o limite, não precisa apertar, tá? Só fechar a tampinha aqui e a sua máquina tá pronta pra uso. Agora, falando um pouquinho, gente, a respeito de prós e contras dessa máquina, vamos separar aí pelo quesito lavagem, tá? Uma das coisas que eu acho, assim, que você vai sentir aí é uma grande economia no quesito água, tá? Como eu disse pra vocês aí durante o vídeo, ela utiliza pouquíssima água durante a lavagem, Então, você vai sentir aí uma economia significativa no final do mês na sua conta de água. E apesar, assim, dela utilizar água quente, eu não acho que tem um aumento, assim, tão significativo na conta de luz, né? Claro que se você for utilizar água quente em todas as lavagens, vai subir um pouquinho, tá? Eu não sei dizer pra vocês o quanto, porque eu praticamente não utilizo água quente nas lavagens aqui. Eu prefiro optar sempre pela água fria, né? Tanto porque, às vezes, eu faço uma mistura de tecidos ali, então, pra não danificar algum tipo de tecido, eu opto sempre pela lavagem com água fria, tá? No quesito limpeza, sim, ela limpa muito bem a roupa, centrifuga muito bem. Você vai sentir uma economia também na questão de produtos, de sabão, de amaciante, como eu falei pra vocês, nesse tipo de máquina, quanto menos, é mais, tá? Então, não fique com aquela ilusão de que a quantidade de sabão vai fazer diferença, porque se você acabar exagerando no sabão, você vai acabar danificando a máquina também, tá? Então, aí, outro ponto positivo que eu vejo é a economia de água e de sabão nesse tipo de máquina. Outro ponto bem importante é você nunca sobrecarregar a tua máquina, tá? Então, opte sempre por lavar uma quantidade menor de roupa, porque assim não vai forçar e a lavagem dela vai ser também um pouquinho mais eficiente, né? Já que você vai estar colocando menos roupa lá dentro, ela vai ter condições de bater melhor essa roupa. E apesar de você ter que fazer mais lavagens, isso não vai fazer com que aumente, assim, tanto o seu consumo nem de água nem de luz, tá? Então, isso é um ponto bem importante ser levado sempre em consideração. Respeita a quantidade de roupa lá que tá descrito lá na quantidade de quilos da sua máquina. Isso é bem importante. Eu acredito que no quesito de lavagem eu não tenho nada, assim, que desabone essa máquina, tá? Eu estou bem contente nessa parte com ela. Agora vamos falar aí da função de secagem. Eu já tive uma secadora, daquelas de tambor, normal da Brastemp. Eu gostava muito, tá? Mas assim, eu não acho viável ter uma lavadora, no caso aqui uma lave-seca, e mais uma secadora, sendo que eu tenho duas funções num único produto. E isso é bem interessante, inclusive, pra quem mora em apartamento, né? Você não vai ter espaço pra colocar duas máquinas. Agora, a questão de secagem, gente, dela é o seguinte, tá? É assim, se você comparar, se você tiver uma secadora normal e você for utilizar a lava-seca, você vai sentir, sim, algumas diferenças. Por exemplo, a secadora normal, eu sentia que a minha roupa, ela ficava cheirosa, sabe? A impressão, assim, que a secadora normal, ela parece que ela ativa o amacento da roupa. E eu não consigo sentir isso aqui, tá? Não que a roupa fica com mau cheiro, mas simplesmente você não consegue sentir, sabe? Aquele cheiro de amaciante. Fica com o cheiro de roupa limpa, tá? Mas ela não vai ficar com aquele cheiro presente de amaciante que uma secadora normal costuma deixar nas roupas. A capacidade dela também de secagem é menor, tá? Do que uma secadora normal de tambor. E você vai conseguir secar uma quantidade menor de roupas. E é importante também você não sobrecarregar a secadora, tá? É importante você respeitar e colocar uma quantidade menor. Você vai conseguir secar em menos tempo. E a roupa, ela vai ficar mais... Como é que eu posso pra você? A textura da roupa, ela fica diferente, tá? Se você sobrecarregar, o que acontece? Eu sinto que a roupa fica extremamente amassada quando ela sai dali, sabe? E isso é uma coisa que eu não sentia na secadora normal. Se você colocasse a roupa, por exemplo, né? Eu vou dando um exemplo aqui, comparando uma secadora de tambor normal com uma lava e seca na função de secagem, tá, gente? Se você colocasse a roupa ali dentro e você tirá-la em seguida, que ela terminar o programa, a roupa parecia que ela ficava mais macia, sabe? E não ficava tão enrugada. Claro que se você deixar a roupa lá dentro, ela vai ficar assim, sabe? Se ela esfriar a roupa ali dentro, ela vai ficar mais amassada, mais amarrotada, digamos assim. Com essa aqui, eu já não sinto isso, sabe? Eu sinto que a roupa, por exemplo, se eu colocar um jogo de lençol aqui, aqui dentro, eu sinto que a roupa, ela fica um pouquinho mais amarrotada do que o normal, sabe? Então, é bem importante não sobrecarregar. Outra coisa também, fazendo um comparativo aí, numa secadora normal, você consegue estipular uns minutos a menos, assim, entendeu? Você consegue estipular o tempo que ela vai funcionar. Nessa aqui, não acontece, tá? O mínimo que ela vai funcionar são 30 minutos, como eu mostrei pra vocês ali no vídeo, tá? Então, aquele negócio, às vezes, de você colocar lá, ah, vou colocar 10 minutinhos, uma toalha só pra ficar com um cheirinho mais gostoso na hora de usar, sabe? Nessa aqui, não. É meia hora, o mínimo, o tempo mínimo de uso da secadora. E eu sei que vocês vão me perguntar aí a questão de consumo energético de você lavar e secar a roupa. Gente, eu raramente eu faço isso, tá? De lavar a roupa e já secar em seguida. Geralmente, eu lavo as roupas, eu tiro elas, estendo, deixo ali, às vezes, um dia. E se tiver um dia muito chuvoso aqui em Curitiba, né? Então, eu tiro a roupa do varal e coloco, às vezes, uma meia horinha ali só pra ela terminar de secar. Uma das coisas que eu faço sempre aqui na minha casa é terminar de secar as toalhas na máquina. Isso eu faço toda semana, tá? E assim, eu não sinto que tenha um aumento, assim, considerável na minha conta de luz. Então, eu não sei estimar pra vocês quanto que vocês vão gastar se vocês lavarem e secarem todas as roupas na secadora. Lembrando também, gente, que se você lavar e secar a roupa direto, corre o risco de alguns tipos de tecidos encolherem um pouco, sabe? Então, eu prefiro fazer assim, nos casos de toalha, por exemplo, como eu estava dizendo, eu estendo a toalha, quando ela está quase seca, que eu sinto que ela está úmida, eu tiro a toalha e coloco aqui meia horinha. Isso faz com que a toalha fique macia, sabe? Fique lá com cheirinho, assim, de limpeza. Mas, como eu falei pra vocês, aquele cheiro gostoso de amaciante, que geralmente a secadora normal deixa, não acontece na lave-seca. Um outro detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui, olha, como vocês podem ver, a minha máquina, ela tem dois anos de uso, tá? E ela já apresenta aqui, olha, com alguns meses ela já apresentava esses pontos aqui, olha, de oxidação. Eu não sei dizer pra vocês por que que isso aconteceu, sabe? A minha lavanderia aqui é malha coberta, é fechada. Em nenhum momento essa máquina ficou exposta, sabe? Ao tempo. E, geralmente, quando eu termino de usar, eu venho aqui, faço um pano úmido, seco, geralmente, a máquina, sabe? Então, isso aqui também eu não sei dizer pra vocês o porquê que aconteceu, mas é algo aí que não sei se foi da minha máquina ou se tá tendo outras pessoas reclamando aí, olha, do mesmo problema. Porém, isso aqui, né, é só estético, gente. Em nenhum momento isso aqui atrapalha ou danifica, né, o funcionamento da tua máquina. Outra informação bem importante, gente, quando vocês receberem a máquina de vocês, a máquina, ela vem presa à traseira dela com os parafusos enormes, sabe? Pra segurar o cesto, pro cesto ele não se mover durante o transporte. É importante, muito importante que você remova esses parafusos e não ligue a máquina antes de fazer a remoção desses parafusos, tá? Se você fizer isso, você vai queimar o motor da tua máquina. Então, não esqueçam, gente, leia o manual. Perca uns minutinhos aí, leia o manual, porque isso vai ajudar muito vocês a entenderem melhor e tirar o melhor proveito do produto de vocês. Pessoal, qualquer dúvida, sugestões que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, que na medida do possível, eu faço questão de responder a todos vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!